Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Soul Galera, o vídeo de hoje é sobre a atualização que teve ontem, tá galera? Tô trazendo hoje porque eu tava trabalhando, tá? Então teve várias melhorias, né galera? Tubarão já engasgando aqui Onde muitos estavam com problemas E eles tiraram vários bugs Então essa versão aqui é a 1.0.3, tá galera? Antes da gente começar essa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês A inscrição, tá galera? Não sei o que tá acontecendo, a galera não tá aceitando muito bem esse jogo Tá pegando poucas views Deixa no comentário aqui o que vocês acham do jogo, tá? Ou o YouTube não tá notificando vocês E uma coisa muito importante Vai ficar o link aí Tô ativando o grupo do canal, tá galera? Quem quiser fazer parte do grupo do Facebook É só ir lá adicionar Mas galera, tem que ser aqueles que tão fechadão com o tubarão Que vai querer receber informações lá, entendeu? Trocar ideia lá no grupo, tá? Todo mundo um ajuda o outro, beleza? Então corre lá E o link tá aí na descrição, beleza? Conta com apoio de todo mundo, tá galera? Vou mostrar aqui meu celular aqui, galera Vou mostrar meu celular aqui Aqui tá a tradução do... Do que teve nessa atualização, tá galera? Se você não baixou ainda Corre lá e baixa Eu vou dar uma lida aqui pra vocês aqui, ó Vem a tradução aqui, vem novidades Problema de caráter invisível em alguns dispositivos é corrigido, tá? Deixa no comentário se foi corrigido de vocês, beleza? O sistema de poupança do progresso do jogo é melhorado O que que acontece? Ele diz poupança, significa o quê? O salvamento do jogo tá sendo melhorado, tá? Inclusive eu achei que o salvamento desse jogo já veio bem melhor do que o do Last Day no começo, tá? Achei muito da hora Então a equipe que tá por trás dessa empresa Então eu tô focando no salvamento, tá? Porque eu tô trocando celular Tô trocando no PC toda hora, cara E não tô tendo problema nenhum, tá? Com a minha conta Vários problemas de conexão são corrigidos, tá? Quem tava com problema de conexão aí Não conseguia abrir o jogo, tá sendo corrigido também Não esquece, galera Deixar no comentário aí que eu vou passar pra empresa isso daí, tá? Galera, vou dar uma cobrada neles Quem não estiver conseguindo, beleza? Aí deixa o problema de vocês, tá? Os casos raros que... Com os cofres de evento vazios Também é corrigido Você abre o cofre lá e tá vazio, tá, galera? Isso daí é mó... Mó sacanagem Você faz um duro danado lá e a parada tá com problema, beleza? Agora vamos lá O comerciante agora memoriza seu ataque Significa que acho que se você atacar ele uma vez Ele já vai memorizar lá E a porrada vai estancar lá, né, galera? A porrada vai estancar, né? Um problema com desaparecimento de cadáveres dos exilados É resolvido, tá, galera? Aqueles cadáveres lá você mata e não aparece nada Então tá sendo resolvido lá Agora eu fiquei na dúvida se é o nosso cadáver ou não Deixa no comentário aí quem tá mais cuidando dessa parada aí E vamos que vamos, tá, galera? E aquela morte lá, galera Que vem perturbando a gente lá Ela vai... Agora ela vem mais tarde e com menos frequência, tá, galera? Ela vinha toda hora sacanhando a gente Não tem como matar ela Então é um bicho que ficou carne de pescoço mesmo, beleza? E solução de erros menores veio corrigido, tá, galera? Achei muito top aí Vou diminuir aqui a imagem aqui, tá, beleza? Eu achei muito top, cara Muito top mesmo A empresa tá focada em melhorar o jogo cada vez mais, tá, galera? Cada vez mais isso daqui é muito importante pra gente, jogadores, tá, galera? Hoje nós temos o Last Day, um puta de um jogo top demais Só falta a TV ajustar os detalhezinhos Pra quem tá ruim o Last Day Mas pra quem tá começando, galera O Last Day é fenomenal Então vocês tem que colocar isso na cabeça de vocês, tá, galera? Nós estamos fulgando porque estamos jogando há muito tempo Mas quem tá começando, eu acho o jogo pancado O jogo pica da regaláxia, galera Quem conhece o canal há muito tempo Sabe que a nossa entrada aqui era O canal pica da regaláxia, galera Quem sabe eu volto com isso daí Mas vamos que vamos, tá? E agora, galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir meu jogo aqui Deixa eu pegar meu controle aqui, né, galera? Controle, hein, galera? Vamos lá Ih, já tô com vontade de vomitar aqui, galera Olha isso Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que a gente tem aqui, ó Nós temos 20 cordas Por quê, galera? Olha o que a gente vai fazer aqui, galera Vamos Ha, 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 moleque Vamos pegar essa parada aqui 70 de dano É, 70 de defesa, galera 70 de defesa Show de bola Pô, cara Vamos ver como é que vai ficar aqui na parada aqui Vamos equipar nosso personagem aqui, galera Rapaz, o bicho ficou medonho, maluco Medonho mesmo Mas vamos botar essa parada aqui, beleza? Show de bola Galera Galera Eu queria trazer pra vocês o... O vídeo Mostrando como funcionam as paradas aí E eu vou farmar essa área aqui todinha aqui, tá, galera? Vou farmar essa área todinha aqui Porque aqui a gente... Vamos lá, vamos lá Porque aqui a gente não pode brincar não, né, galera? Vamos pegar aqui Vamos farmar tudinho aqui Porque a gente precisa de madeira, tá, galera? A gente precisa de madeira aqui E vamos que vamos, beleza? Vamos lá, vamos lá Acho que já zeramos aqui Zeramos aqui Eu vou numa floresta aqui rapidinho aqui Vou dar uma farmadinha aqui na armadeirinha aqui Eu tô com esses itens aqui, cara Mas vocês estão ligados que tubarão não tem medo dessas paradas, não, galera Tubarão não tem medo dessas paradas, não Não tem medo de perder os itens, não Tubarão não vai perder Porque tubarão já é casca grossa aqui na parada, tá? Tem muita gente que fala que tubarão é noob Mas vamos que vamos A gente tá pegando o esquema do jogo, né, cara? Vamos lá, vamos lá Vamos pegando as paradinhas aqui Show de bola Esses itens todinha aqui pela rebeiradinha aqui, ó Vamos pegando aí, galera Vamos pegando aí Show, show, show Não sei o que tá acontecendo aqui Que eu não tô escutando o áudio do jogo, galera O que tá acontecendo aqui? Tá on, tá on Estranho Está maneiro, tá maneiro Vamos ver se a gente tem Dá pra fazer machadinha Dá pra fazer machadinha aqui Vamos craftar machadinha aqui E vamos pegando as paradas aqui, tá, galera? Sei lá Vai que o jogo vai ficar Deixa eu mexer aqui na parada aqui Ah, tá O meu fone que não tava ajustado legal, tá, galera? Então vamos lá, vamos lá Vamos pegando todos os itens daqui Não vou invadir a floresta, tá? Vou só pela rebeirada aqui Tomo full aqui no inventário aqui Tomo full no inventário, cara Tomo full no inventário aqui Vamos deletar essa parada aqui Vamos remover essa parada aqui Show de bola Vamos remover essa parada aqui também Esse pano aqui Por quê, galera? Esse pano a gente vai remover Porque a gente não Não vai utilizar ele agora Porque a gente não vai matar ninguém, tá? Então a gente só pega esse pano Quando a gente detona alguém, né? Vamos lá, vamos lá Deixa aí que vocês acharam De atualização, tá, galera? Eu já dei uma Uma treinadinha aí Eu achei muito da hora, tá? Tem aquele zumbi ali da tarde Pra pegar aquela parada ali Mas não vou pegar não Vamos pegar a pedra aqui Beleza, show Ah, moleque Bagulho tá louco aqui, hein? Muito top, cara Muito top Todo mundo conhece A estratégia do tubarão, né, cara? Quando o tubarão quer muita madeira Ele só vem pela rebeirada aqui Ele não gasta Recurso Invadindo a floresta, tá? E nem a pedreira A gente vai no objetivo aqui Que o objetivo é esse aqui, ó Sempre tá pegando as paradinhas aqui, ó Muito fácil, galera, ó Vamos lá, vamos lá Show Isso aí, garoto Cara, esse jogo é muito bom Não sei como é que vocês não estão conseguindo apoiar esse jogo, galera O que que tá acontecendo? Apoia aí Vamos lá, vamos lá Madeira, pá Essa paradinha aqui Eu não vou pegar mais não, galera Essa paradinha aqui Tá atrapalhando o nosso esqueminha aqui, tá, galera? Tá atrapalhando o nosso esqueminha aqui Porque eu quero pegar madeira aqui Pra poder fazer as paradas E aquela parada ali não deixa, tá? Vamos lá, vamos lá Que aqui A gente é o quê? A gente é carne de pescoço, galera Essas paradinhas aqui É três só, né? Essa aqui não vou pegar não Porque senão vai atrapalhar, né? Vamos na árvore aqui Toma um level 17, tá, galera? Deixa aí no comentário Qual o level de vocês aí Ah, esse daqui a gente vai Vai pegar logo Duas Duas que a gente dá nele aí Já Ih, estamos morrendo, galera Já sei o que que é Já sei o que que é Essa parada aí, ó Vamos lá, vamos lá Aqui Caraca, rapaz Ah, eu saí O boot É impressionante, cara Não mudou nada, né, galera? Não mudou nada Você entra na parada aqui E eles te sapecam, tá? Essa é a grande verdade aí Entendeu? Você colocou no... Você colocou naquele outro modo lá Já era Eles te arrebentam, tá? Você botou no start ali Tinha que ter um jeito aí Já que o jogo não é online Você colocou no start E não vim nada, né? Para alivar o jogo, né? Mas aí Eles falam que o jogo vai ficar feio Não vai ficar legal Então, da maneira Vamos lá, vamos lá Vamos lá pegar tudo aqui, ó Beleza Última paradinha aqui Vamos ver Pega essas frutinhas aí, ó Pega madeira Madeira A gente precisa de madeira aqui, ó Isso, ó Não, não vou lá, não, galera Não vou lá, não Vamos pegar aqui, ó Vamos lá, vamos lá Pega essa madeira aí Show de bola Eu acho que a gente já está dando A nossa volta olímpica aqui, né, galera? Pegando tudo que tinha de direito aqui Pega aí, ó Ah, moleque Aí sim, hein, galera Aí sim Beleza Show de bola Show Ah, não Tem outra pedra aqui, galera Tem outra pedra aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Que a gente Aqui o tubarão não traz só informação não Até, galera A gente Traz outras coisas, tá, galera? Eu achei Que melhorou bastante o jogo Mas eu também não estava com esses problemas, tá, galera? Vocês que estavam com esses problemas aí Deixa no comentário O que vocês acharam aí Dessa atualização que teve Se realmente melhorou pra vocês, tá, galera? Deixa no comentário aí Aqui tem coisa pra caramba aqui, galera Tem coisa pra caramba aqui O comentário tá lotado O comentário tá lotado Mas tem, tem Tá lotado Tá tudo lotado, galera Tá tudo lotado Vamos ver aqui, ó Tá show, tá show Vambora Vamos matar esse lobo, não Que eu não quero brincar com ele, não Essa parada aqui, galera É o que aquilo ali, hein? Deixa no comentário de vocês Nós já viemos aqui nessa parada aqui, ó Sei lá Acho que já viemos aqui, tá, galera? Vou botar pra caminhar pra Caxanga, tá? Vai levar 45 minutos Mas o vídeo, galera, é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado aí Da notícia que o Tubarão trouxe aí Eu traduzi lá Muitos não sabem como traduzir Beleza? Na verdade eu traduzi não Eu peguei na internet uma tradução, tá? Mas eu tenho aplicativo pra poder traduzir também Então eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu, galera Tamo junto Abração Foi E aí E aí E aí Obrigado.